Eu é Miss Simulas Versátil E essa é aquela parte que eu liberto o monstro dentro de mim Já não parto os pontos específicos, agora parto o passo a Zahriana Ensinar os velhos novos que isso não é ficção A maneira como eu faço o rap, claro que isso é evolução Eles olhavam pra mim, mas não depositavam muita confiança Pela maneira que eu me vestia, pra eles não batia muito certo Roupa larga nessas ruas, eles olhavam pra mim Feito margem na Amazon, caminhado eu passo meus dentes Nas costas a minha mochila, nos auriculares com música alta Dentro dos meus ouvidos, era assim que eu vivia Nessas ruas eu prometi, sou verdadeiro MC Organizei minha plateia sozinho, fiz isso meu ganha-pão Entendamente agradeço as contas que me meteram mão Hoje as ruas me tenho, pra alguns sou a motivação, nega Se o mundo te largar, então faça por você Porque tu, essa chave pra venceres Vai à luta, todos os dias Luta é dura, não desista Se o mundo te largar, não se esqueça, maniga Ainda faça por você, assim irai vencer Eu trabalho hordamente, isso aqui tá compensado Eu só quero paz, sei que vejo também pecado Mas talvez já fiz conquistas justas, olha que eu não me engano Passei de casa, é casa, ninguém deu de casa pra casa Faça o que foi possível, pra comer nessas ruas de graça Hoje eu passo em ruas, eu também não sei como passo Mandar sanidade e coerência pra estabilizar minhas barras Eu convido qualquer de rap, nele enfio minhas barras Noite sem dormir, cabeça danos Toda que uma fluta muito morpífero, afugenta miúdos E se o mundo te largar, então faça por você Porque tu, essa chave pra venceres Vai à luta, todos os dias